Olá, eu sou Ricardo Santos Ferreira, professor da Universidade Federal de Viçosa e vou estar ministrando para vocês um minicurso do CoLab para ensino de sistemas embarcados. Todo o material vai estar disponível no web, com vários laboratórios. Esse material foi desenvolvido pela equipe da Universidade Federal de Viçosa, composta por Maiko Canetti, Lucas Bragança, Wester Cavalho, Matheus Silva e o professor José Nassif do Campo Florestal. O objetivo vai ser ensinar desde portas lógicas simples, utilizando Python e a biblioteca Paeda, como também ensinar como a gente pode utilizar Verilog, Gen5 e Valgrind, além de programação básica em GPU. Para possibilitar esse uso, a gente desenvolveu extensões do laboratório CoLab, as extensões são abertas e também podem ser melhoradas pela comunidade. Todo o material vai estar disponível.